As festas de fim de ano devem movimentar o turismo no país e atrair mais de 10 milhões de pessoas. A expectativa é que o setor hoteleiro atinja índices de ocupação próximos a 100% em vários destinos. Fim de ano é sinônimo de festas e férias e as viagens prometem aquecer o turismo no país. Mais de 230 mil bilhetes aéreos foram comprados nesse período para os destinos nacionais por turistas brasileiros e estrangeiros. O número equivale à soma dos últimos dois anos. A Embratur intensificou em 2022 a reação de promoção dos destinos turísticos do Brasil nos principais mercados mundiais. E isso colaborou para o Brasil ter um protagonismo neste final de ano. Outro dado do Ministério do Turismo mostra que pelo menos 10 milhões de pessoas devem aproveitar as festas de Réveillon nos tradicionais destinos do país e movimentar quase 7 bilhões de reais na economia nacional. Os destinos mais procurados são Salvador e Rio de Janeiro, que devem receber cerca de 2 milhões de visitantes cada um. O turismo este ano está vindo também de forma rodoviária, porque não atingimos ainda o retorno de 100% da nossa malha aérea no Brasil. Tem algumas regiões que estão ainda aquém de 60% ou 70% do que era antes da pandemia. O setor hoteleiro já comemora alto no fluxo de hóspedes. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis mostra que o setor deve atingir índices de ocupação próximos a 100% em vários destinos do país. Mesmo com os altos índices de vacinação, pousadas e hotéis continuam com cuidados preventivos para evitar o registro de novos casos da Covid-19 e dar maior conforto e segurança ao turista. Os hotéis estão preparados, os destinos estão preparados com grandes festas, com banquetes, com bufês especiais para atender o turista com muito carinho e acolhimento.